Clara Tanuri é filha da pastora Helena Tanuri e do pastor João Lúcio Tanuri, e era uma menina muito assídua na igreja. Mas pós a sua adolescência, Clara Tanuri decidiu largar tudo do meio evangélico e trilhou o caminho secular, muito diferente do que os seus pais queriam para ela. Depois de ter mudado de vida de uma forma um tanto quanto extrema, Clara Tanuri ainda continua cantando, mas o seu estilo musical nada tem a ver com o estilo musical dos seus pais. Clara Tanuri abriu uma caixa de perguntas nas suas redes sociais e foi perguntada por um seguidor sobre a relação que ela tem com os pais. Foi aí que Clara Tanuri deu uma resposta surpreendente, e isso você vai ver agora. E aí pessoal, tudo bem com você? Se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no meio gospel e também na grande mídia, é preciso que você se inscreva em nosso canal, e quando ativar o sininho, coloque para receber todas as nossas notificações. Com certeza, gente, trata da minha saída, porque por muito tempo isso foi uma coisa difícil para mim, né? Difícil de falar sobre. Eu fiquei muito machucada, queria que não tivesse acontecido. Fui muito, assim, minha família não recebeu bem, eu queria sair, então por muitos anos a gente ficou numa briga, assim, eles querendo meio que impor, né? Enfiar a água lá abaixo. Porque é o que eles creem mesmo, mas isso me fez muito mal. E aí, durante um tempo eu só queria sumir, sabe? Eu queria fingir que não tinha acontecido. E aí eu cheguei num momento de perceber que isso é parte da minha história e que é potência, porque várias pessoas se identificam comigo porque eu tive essa vivência, e a coragem de falar sobre isso faz parte do encanto. Assim, quando você tá ali no auge da sua autenticidade, vivendo a sua verdade, custe o que custar, doa quem doer, eu acho que isso é o encanto. Não sei, viu, gente, sinceramente. Eu acho que não, mas talvez, né? Talvez bateu no curiosidadezinha, não sei. Mas, normalmente, eles não veem meus lançamentos e nem acompanham meu Instagram, porque não é algo que faz bem pra eles. Assim como eu também não acompanho as postagens deles e tal, porque também não me faz bem. A gente tem que se preservar, né, gente? Tem que preservar o relacionamento, né? Óbvio que eu gostaria de ter esse apoio vindo deles. É difícil, né, viver essa carreira sem ter apoio dos pais, mas eu entendo o lado deles e eu tenho outras pessoas do meu lado me apoiando pra isso. A jornada com a saúde mental é uma coisa que, sim, que não vai passar, né? Vai ser sempre uma questão, assim, que, pelo menos pra mim, acho que pra muitas pessoas também, que eu tenho que ficar sempre atenta. Eu lido com depressão, ansiedade há muito tempo, e tenho acompanhamento psicológico, psiquiátrico, faço yoga, pesquiso muito sobre o assunto e tá cada vez melhor, mais forte, assim. Tô me sentindo num lugar melhor, os últimos anos foram bem difíceis. Eu até dou umas sumidas aqui, porque pra mim é bem difícil, assim, conversar e... Enfim, fazer coisas simples, assim, às vezes não tem ânimo, né? A depressão é uma doença séria. E essa relação com as redes sociais também intensifica tudo, eu sou muito atacada, então é babado, mas hoje eu tô bem melhor do que eu já estive. E só vai melhor eu achar a Priscila uma diva, gente, eu acho ela mara. Eu sei que ela é muito julgada por essa mudança aí que ela fez, mas se ela quer, eu acho que ela tem que fazer mesmo, né? A vida é dela, né? E eu acho que ela continua demonstrando a fé dela, e isso é bonito de ver. Então eu admiro ela. Agora eu quero perguntar pra você, o que você acha dessa vida a qual Clara Tanuri vem levando? Como você acha que deveria ser o relacionamento dos pais de Clara Tanuri para com a... O mais importante aqui é a sua opinião. Deixe ela nos comentários logo aí abaixo. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal, dê um toque no botão curtir para nos apoiar, e eu estou esperando você aqui no próximo vídeo.